Antes de mais nada, vocês quando aqui chegaram, viram as obras de Edir Ribeiro aqui antes, que é um artista nato. E eu queria, assim, jogar uma homenagem para o Edir Ribeiro, se você me permite. Por favor, aí sim, solte a homenagem de Edir Ribeiro. Por favor, aí sim, solte a homenagem de Edir Ribeiro. E meu irmão, eu te desejo força, uma boa recuperação. Edir Ribeiro, grande guerreiro, meu irmão. Edir Ribeiro, grande guerreiro, meu irmão. Meu irmão, meu amigo, outra nova, a luz de ameaça. Tu irmão, beijo e muita gente. Nossa! Eu te desejo força, uma boa recuperação. Edir Ribeiro.